Quanto deve ganhar um professor? Qual deve ser o salário de uma merendeira, cozinheira escolar, de um porteiro de escola, de um secretário escolar, de um agente de apoio à educação especial? Como devem ser as condições de trabalho, como devem ser as condições de trabalho dos educadores que dão a vida para garantir a educação das crianças, jovens e adultos nas escolas do nosso país? Pois bem, durante muitos anos, enquanto o número de escolas e vagas crescia, o salário dos profissionais de educação, dos professores e demais educadores, foi caindo, foi diminuindo, as condições de trabalho foram piorando. Nos anos 80 e nos anos 90, junto com a lógica do ajuste fiscal, essa situação ainda piorou. Nós vivemos anos e anos de ataque e de dificuldades para que os profissionais de educação exerçam sua profissão. Eu costumo dizer que nenhum professor no Brasil decide ser professor porque quer ser rico. A pessoa que decide ser professor nesse país, na Luciene, é porque, de fato, entende a missão que tem que, e o desejo que tem de trabalhar em sala de aula. E isso é muito importante. Mas o salário baixo traz muitos problemas. Cada professor que tem que trabalhar em mais de uma escola, em muitas turmas, em mais alunos, sem condições de dedicar o que deveria ter de tempo para cada um desses estudantes. Problemas de saúde mental, presidente, a síndrome de burnout, que atinge fortemente os profissionais de educação. Por conta disso, em 2008, foi criada a Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério, numa lógica associada ao Fundeb, que garantiria a municípios, estados e aos próprios professores das escolas públicas de todo o país um patamar de início de carreira que pudesse, de fato, significar uma melhoria salarial para os professores e demais educadores das escolas. O problema é que nós vemos duas questões ainda são entraves para que esse objetivo da melhoria salarial dos profissionais de educação aconteçam. De um lado, nós temos muitos estados e municípios que ainda não pagam o Piso Salarial Nacional do Magistério. O meu estado, o Rio de Janeiro, ainda não paga. E é um absurdo. E aqui eu cobro o governador Cláudio Castro que passe a pagar o Piso Salarial Nacional. Mas também no município, onde eu fui vereador, há uma categoria de professores, os professores adjuntos de educação infantil que continuam sem receber o Piso. Assim há muitos municípios. Professora Luciene, da minha bancada, junto comigo, nós entramos, inclusive, com um projeto de lei para que inclua como improbidade administrativa o não pagamento dos pisos salariais. Importante projeto de lei. Mas ainda um segundo entrave. O Piso virou o teto. Como a gente associa que o Piso é o início da carreira, hoje muitos estão utilizando o Piso como teto a ser remunerado. Nós, e assim eu encerro, precisamos valorizar os profissionais da educação. E isso é garantir a educação de qualidade para nossas crianças, jovens e adultos no nosso país. Um viva aos educadores brasileiros. Hoje é dia de luta em favor do Piso Salarial Nacional do Magistério e nosso mandato está nessa luta.